Bom dia a todos e todas. E é a primeira vez que eu vejo na Universidade Federal em desenho e representação essa questão ser abordada. E essa questão é fundamental para a vida contemporânea. Considerando que mais de 50% da população mundial vive em cidades e no Brasil mais de 80%. Esse número até mundial já aumentou um pouco. Por que eu estou feliz com essa situação? Porque quando vocês chegam em planejamento 1, 2, 3 e 4 vocês ficam com bastante dificuldade do desenho urbano. E ainda nós não temos tanto repertório aqui no Brasil em relação principalmente aos tipos de representação. Os alunos buscam muito referenciais fora do Brasil que não têm relação. Então, considerando a minha larga experiência na área do urbano, quando a gente tenta, já no planejamento, que vocês façam propostas e ideias, aí numa escala, primeiro quadra, depois bairro, depois a cidade, eu digo escala de compreensão e abordagem da cidade, dependendo do conteúdo dos planejamentos, a dificuldade em representar é muito grande. Então, a gente não consegue vencer a etapa da proposição, que aí seria a conclusão, seria a proposta melhor para todos, e de entendimento da disciplina. Então, vocês ficam ainda num processo de saber como vai desenhar, para depois tentar colocar a ideia, e é isso, gastam um tempo enorme, e aí a disciplina já está no final, e as dificuldades aumentam muito nesse aspecto. Eu tentei, assim, conversando primeiro com Gutenberg, depois com o Ronaldo, mostrar para vocês alguns conceitos, mas ainda precisam ser aprofundados, do entendimento do que é urbano, o que é urbanismo, o que é planejamento urbano, o que é o desenho urbano, e como que isso se compõe na estrutura urbana. Então, alguns exemplos foram utilizados, mais uns desenhos à mão livre do professor já falecido, Carlos Nelson Ferreira dos Santos, que eu gosto muito desse livro, alguns slides desses desenhos do Cidade como um Jogo de Cartas. E aí vocês vão observar que a produção de hoje, ela se baseia, então, numa fundamentação teórica, e também alguns exemplos na área urbana, que vocês vão começar a ter um pequeno contato, para que, para frente, as proposições, as ações projetuais de vocês, venham muito mais completas do que ficar patinando e tentando entender como é que esse desenho, como é que isso se expressa. Então, eu vou começar os slides. Então, é dentro dessa disciplina, desenho e representação. Então, vamos aos significados. Num exercício também de pensar a cidade, eu coloquei alguns significados para que vocês possam, então, como eu disse, se familiarizar com esses termos. Então, o que é urbano, o que é urbanismo, o que é urbanização, o que é planejamento urbano e o que é o desenho urbano. O urbano, isso aí foi uma definição minha, é tudo aquilo que, partindo do lote, vai estruturar a cidade e possibilitará a convivência com ela. O urbano tem origem, no latim, urbanus, que significa pertencente à cidade. O sinônimo de urbano é cidade, se bem que, às vezes, o planejamento ele inclui algumas áreas rurais também. Como ele vem do latim, a conceituação e a origem da palavra é muito importante para a gente dar o entendimento dela. O meio urbano tem características específicas que diferenciam e contrastam do meio rural. Então, vamos pensar urbano e rural. Eu dei uma aula para vocês mostrando o que era cidade, o que era município, o que era estado, o que era federação. Então, dentro do meio urbano, eu vou ter algumas características, como densidade populacional, infraestrutura. A infraestrutura são as redes de água, de energia elétrica, iluminação pública, de esgoto sanitário, de drenagem, de gás, de telefonia, de TV a cabo e pavimentação. Tudo isso é considerado infraestrutura. O sistema viário também é um item a ser pensado e pesquisado na cidade. O transporte, os equipamentos comunitários de educação, saúde, cultura e lazer, as áreas residenciais, áreas comerciais, de serviço, industriais, institucionais e áreas vazias. Quando eu estou conceituando, eu quero dizer que tudo isso que está escrito aqui, ele tem uma representação gráfica. Todos estes itens existem, existe representação gráfica de cada um deles. E aí, então, que a gente vai compreender como ele representa dentro do espaço urbano. Então, o que é urbanismo? É um campo do conhecimento, ora considerado como ciência, ora como técnica, que tem a cidade como principal objeto de estudo e intervenção. O urbano é a cidade e o urbanismo é a ciência que estuda a cidade. Surge como um campo do conhecimento no final do século XIX, na Europa, período pós-revolução industrial, em busca de transformações necessárias à realidade caótica das cidades. Então, vocês se lembram, a Idade Média ainda era um meio de se viver nas áreas rurais. Nós tínhamos as cidades antigas, que já... Roma, por exemplo, e que depois vai passando por processos de transformações e modificando esse hábito que tinha, não é bem o hábito, mas o jeito de morar em cidades. Então, quando estávamos na Idade Média, os campos foram mais ocupados através dos castelos. Então, a vida em sociedade era nos castelos. Aí ficamos dois, três séculos nesse tipo de vida. à medida que isso foi se modificando, então, o modo de produção, o modo de produção na Idade Média era artesanal, profundamente artesanal. Em volta dos castelos, começaram a surgir os burgos. Os burgos eram, como se diziam, comerciantes que começavam a vender os seus produtos, tudo de forma artesanal. Toda a vestimenta, todos os utensílios, todas as armas, vocês podem ver isso na Idade Média, tudo isso construído artesanalmente, um por um. A palavra burguesia, por exemplo, vem dos burgos, que se formaram em volta dos castelos. Dessa situação, a gente começa um outro modo de produção, que é o modo de produção em série, que a gente chama de revolução industrial. Então, a gente tem esses períodos da história, desde o homem que vivia, pauleolítica, neolítica, já se assentando em aldeias, depois tivemos a forma da Idade Média, de vivência, estou pulando assim um pouco rápido, o Renascimento, enfim. E a revolução industrial vem logo após, então, a Idade Média e muda-se a produção. Então, começa-se a pensar as cidades, porque as fábricas necessitavam das cidades. E aí a população começou a viver ainda do modo medieval e começa-se a proliferar as doenças. Por isso que, posteriormente a isso, a revolução industrial, a gente vê os sanitaristas, a gente vê alguns projetos de rasgar avenidas no mundo que se vivia naquela época. Por quê? Porque a convivência com a indústria, as fábricas, as habitações precárias, os mais ricos nunca moravam, como isso já é secular, próximo às populações pobres, então, eles tinham áreas destinadas melhores para eles. Então, começam os urbanistas, economistas, filósofos, a pensar a cidade. Aí ele diz aqui, em busca de transformações necessárias, a realidade caótica das cidades. No entanto, uma maior maturidade teórica só foi alcançada no século XX. Em síntese, então, o urbanismo é a ciência que estuda a cidade e intervém nos seus espaços. Como é que eu vou intervir nesses espaços? Através do planejamento urbano. Então, eu tenho o urbano, eu tenho o urbanismo e a ciência que estuda, e nós temos nessa estruturação o desenho urbano, com todas as características anteriores que eu disse para vocês, principalmente das cidades, e o planejamento urbano, que é o instrumento do meu conhecimento para gerir e planejar a cidade. E estou mostrando para vocês, muito rapidamente, como isso aconteceu na história e por que a questão urbana, por que o urbanismo, por que as teorias de urbanismo. Eu gosto muito da Françoise Chouet, ela escreveu o livro O Urbanismo em muitos outros, mas ela era uma urbanista francesa que teorizou sobre o urbanismo. E essa frase dela é fantástica, porque ela mostra muito bem essa situação da Revolução Industrial. Então, ela diz que no século XIX é um pré-urbanismo, então é quando as pessoas começam a habitar as cidades e os problemas começam a surgir. Aí, no início do século XX, surge até a palavra urbanismo. Surgiu por volta de 1918 a palavra urbanismo. Não existia estudo de urbanismo na faculdade de arquitetura. As faculdades eram de engenharia e arquitetura. Então, só a partir do século XX, não quer dizer que não existia planejamento urbano, por exemplo, para mim, um dos maiores planejadores urbanos e urbanistas é o Cerda, que construiu o Barcelona. Apesar de ele não usar, ele usava urbis, a palavra que vem do latim, mas ele ainda não cunhou a palavra urbanismo. Então, a Françoise Choy, Choy, desculpe, ela diz assim, a sociedade industrial é urbana, a cidade é seu horizonte. Uma frase curta e profunda, quer dizer o quê? A sociedade industrial é urbana, as fábricas, as indústrias precisavam da cidade, como que você ia ter espalhadas na área rural um monte de indústrias, várias indústrias produzindo em série. Os problemas que vão resultar dessa situação tem muito bem colocado no filme do Charles Chaplin, tempos modernos. Se vocês puderem ver esse filme, ele é fantástico porque ele faz uma crítica. Ele não era um urbanista, mas ele mostra que sociedade é essa que a gente vivia. Então, o urbanismo surge justamente, a arquiteta adora dizer que eles vão resolver os problemas da sociedade, mas os pré-urbanistas não eram arquitetos ainda. Eram algumas profissões que já existiam se estruturavam para pensar a cidade. Dentro de todos esses significados, olha como eu coloquei aqui para vocês, o que é urbano, o que é urbanismo, o que é urbanização, o que é o planejamento urbano, o que é o desenho urbano. Então, já passamos pelo urbano, pelo urbanismo, e agora vamos entrar na urbanização. A Shoé foi uma grande pensadora, como a gente tem outras, se vocês quiserem, e por esses belos caminhos do planejamento urbano, e difíceis também, eu posso indicar vários livros para vocês. Urbanização, então, é o nome do processo que ocorre quando a população urbana cresce em um ritmo mais rápido que a população rural. Eu vou dar um exemplo para vocês entenderem. Normalmente, isso ocorre quando, por algum motivo, começa a haver uma intensa migração de pessoas do campo para a cidade, ou seja, um êxodo rural. O município de Campo Grande, demograficamente, o termo significa redistribuição das populações das zonas rurais para assentamentos urbanos, mas também pode designar a ação de dotar uma área com infraestrutura e equipamentos urbanos, como água, esgoto, gás, eletricidade, e serviços urbanos como transporte, educação, saúde, etc. Então, o que eu vou entender disso aí? O município de Campo Grande, ele é razoavelmente grande, então o município é composto por áreas urbanas e rurais. O IBGE coloca também uma denominação de distritos, então o Campo Grande é o distrito sede, Anhanduí e Rochedinho são distritos que ainda estão numa categoria de vila e não se tornaram cidades. no Brasil nós temos 5.570 municípios, 5.570 municípios. Abaixo de municípios eu tenho as cidades, então cada município brasileiro tem a sua cidade correspondente, algumas são capitais, outras não. Por exemplo, Campo Grande ele tem, ele é um município grande, com áreas urbanas e rurais e 98% da população do município está em Campo Grande, então é como se eu tivesse apenas 2% da população nas áreas rurais. O IBGE dá mais, em torno de 850 mil habitantes, mas ele inclui parte de Anhanduí que tem 5 mil e Rochedinho tem em torno de mil habitantes. E o restante são, vou usar uma expressão não técnica, mas gatos pingados, mas são seres humanos, é lógico. Então, o processo de urbanização é o deslocamento das pessoas das áreas rurais para a cidade. Isso é urbanização. O Brasil até a década de 60, ela tinha algumas cidades tinham 70% morando na área rural, 30% na área urbana. Algumas, 50% na área rural, 50% na área urbana. Com exceção das grandes capitais, São Paulo, Rio, enfim, até Porto Alegre, a população urbana era, vamos dizer, mais um pouco equilibrada em relação à rural. a partir dos anos 60, houve uma migração enorme, enorme para a cidade. O campo expulsou, com os maquinários, eles começaram a expulsar a população. E também nessa década de 60, 70, houve muita industrialização. Como no século 19, Londres, Paris, sofreu, principalmente Londres, um processo de industrialização, o nosso foi um pouquinho mais tardio e vem demonstrar exatamente as pessoas saindo desse meio rural e vindo para a área urbana. Então, isso quer dizer urbanização. O que é o planejamento urbano? Planejar o ambiente urbano envolve estudos, diretrizes e processos. Em muitos casos, eles extrapolam o ambiente urbano e envolvem também uma parte do rural. Por quê? Precisa saber para onde a cidade vai expandir. Então, tem que entender esse meio rural, que a cidade vai crescendo e ela vai mudando o seu perímetro urbano. O perímetro urbano é o perímetro que divide a cidade. Aqui é urbano e aqui é rural. Então, eu tenho o estudo e agora eu vou aplicar nesses meus estudos através do planejamento urbano. O planejamento urbano tem legislações, porque não é uma terra de ninguém. Eu não posso sair construindo, eu não posso sair fazendo projetos arquitetônicos e urbanísticos sem obedecer à legislação local. Se ela é boa, se ela é avançada, aí é uma outra questão. Então, o planejamento urbano dispõe, sobretudo, sobre como ocorrerá o crescimento de uma cidade. Para isso, os urbanistas pensarão melhor organização e disposição com vista a promover o bem-estar coletivo ou, acho que sim, né? Esse deveria ser o nosso princípio. Impedir o crescimento desordenado da malha urbana. O estudo e análise sobre a realidade do espaço urbano e municipal e suas manifestações concretas para intervir, então, o projeto urbano, primeiro vem o plano, depois vem o projeto. Para intervir no planejamento urbano, na busca de uma melhor qualidade de vida, constitui o cerne no planejamento urbano. observando que esse espaço sofre transformações permanentes. O plano diretor, por exemplo, é um instrumento do planejamento urbano, é uma lei elaborada pela prefeitura municipal, executada por ela e aprovada pela Câmara Municipal. É uma lei urbanística que vai dar todas as diretrizes para a cidade. Então, o planejamento urbano é eu colocar os meus conceitos para analisar, estudar e intervir na cidade da melhor forma. Isso é o planejamento urbano. Aí nós teríamos esse vídeo aqui, essa parte mais teórica, que é mais densa, resumir o máximo que eu podia. Agora vão entrar mais desenhos, então vai ser uma forma mais fácil de compreender algumas coisas que eu estou falando. fazendo. fazendo.